Torcedor do Pousão, gostaria de falar diretamente com você. Você que se acostumou a ir no manduzão nos finais de semana, que cantou e vibrou nas arquibancadas, que abraçou quem estava ao seu lado, mesmo que fosse um completo desconhecido. E agora está tendo o que esperar, uma espera angustiante, uma espera que chega a doer no peito, mas mesmo assim nada abala o nosso amor. Continuamos vestindo as cores do nosso manto, nos preparando para jogar junto com os jogadores. Mais uma vez gritar, é campeão! Você, torcedor, que sempre nos apoiou e ajudou nessa conquista. É muito importante agora, para que quando voltarmos, estarmos juntos e ainda mais fortes. Prontos para novas conquistas. Seja sócio torcedor, assim você consegue ajudar o clube a passar por essa fase e crescer cada vez mais. Pouso Alegre, nossa cidade, nosso clube.